Bora, Toi! Mais um ano, né? Mais um ano! Estamos aqui na capelinha de São José, ó! Alvorada! Vai vencendo seu percurso! É a abertura dos festejos de Santo Antônio e Parabéns! Alvorada! Bora, você vai progresso, ó! Todo ano! Bora! E o pessoal tá chegando, ó! Bora! Ó o direito! Fábio! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passa lá, igreja. No rosário. Tem até um cavalo ali.